Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal Renanzinho, eu não te conheço, então, muito prazer Ele é o Renanzinho Muito prazer, eu sou o Renanzinho Foto E aqui são os meus amigos, galera, com vocês Hoje, eu nunca e eu já Eu nunca e eu já Então simbora, vamos lá Hoje quem vai falar as perguntas pra gente aqui vai ser o Gabriel Já manda a brada pro Gabriel Fala e alto, pra não ser igual o Juan Alto, a mena aí tá pra alto demais Pode começar? Pode, manda a brada É em fila aqui, ó É em fila aqui, ó Não, começa no Gabriel mesmo Ai, 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 deixa eu falar Fala, fala, fala Eu nunca passei medo dos meus amigos no acompanhamento Você responde, Gabriel Eu nunca Eu nunca Eu já Eu já Explique então Oi, Gabriel Peças de geral Peças de geral? Eita, pô, meu peça na gira Boa, toda a cena Carnaval, meu filho Peça tosinha, carnaval Ah, pô Peça na cidade Você vai pegar Doente por meio Ai, pô, vai Oi, tá bom, meu? É bom, vou prestar a voz no fundo Toma lá Fala aí Fala aí, come Direciona o telefone Não, 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 soa Soa, soa, vamo lá Pronto Tá pronto Eu nunca dirigi beco Eu nunca Eu já Eu já Eu já caí, mano Eu já Eu já Eu já Tá onde? Não fui Depois que ela tinha que comer Eu morri loucão Meu irmão, aí tava chovendo aí A estrada tava cheia de barro e tal Caiu Caiu Caiu, foi, caiu, mano Não, não, explica Não, meu foi de barangue, mano Reprasado, reprasado, mano Fiquei muito de catu, cara Puta que pariu É, o que eu já tava no vídeo Cê é louco, mano Cê é louco, vai E eu sei Mano, cê passou mal Toma Dirigidinho Não Foi de morte Tá, mostra o piloto Tá de paz Não, não, não Na roça Não, não, não E eu Explodi Eu tava na roça, né Com uma bebida Bebeu pra caralho E voltar pra cidade Dá pra comprar mais A gente tava dirigindo Tava no outro Nossa Olha lá Eu tinha cinco negros Na caminhonete Ficava só dois Certo, demais Posso ver o chavião? Próxima pergunta Eu nunca mandei luz Eu nunca Eu já Pra aquela menina lá Você já é, não? Não, eu já é Você é graça Uma vez Você também Para que você nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Sou mais Eu nunca Não tem medo de mostrar a peça Não tem medo de mostrar Não tem medo de mostrar A peça Eu nunca fiquei atraído pela mãe de um amigo Eu nunca Você é a mãe dos meus amigos Não é a mãe dos seus É É um amigo de meu amigo Não, não fala Não fala nome Eu já Eu nunca Eu também já Não pode, mas já Ela não pode falar Próxima 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 Eu nunca deixei de fazer algo com os amigos Para ficar com meninas Eu nunca Você nunca Você nunca Você nunca Você nunca Eu tô aqui Hoje Quase que eu não meio Mentira Ele falou que eu vi hoje Está 8h45 Mentira Chegou agora, agora é 9h53 Eu nunca Por conta de menina não Eu nunca Tu não namoro? Qualquer pergunta? Eu nunca Eu sou gostoso, cara Olha a foto Olha a câmera É bom Top, viu? Top Ele vai levar só ele É só ele Tá doido Ou você vai ser o próprio Recomparamento do Norte Só para você levar Vai ser o próprio Entendi Eu nunca dormi no ônibus E passei do ponto Onde ia ficar Eu já Eu já Eu nunca Eu já Eu nunca Eu dormi e passei O que foi que passei? o geto Os Eu nunca Não Ah Eu nunca Eu nunca Meti para os meus Espera aí Espera aí O único ponto que a gente passou foi na hora de nascimento Nasceu de quem quer mais Ah não, viado Eu nunca meti com meus amigos para onde eu estava indo Eu nunca Eu nunca fiz isso não Eu também não, mano Os pais já, mas... É, hoje eu fiz isso Os pais já Os pais já Você já fez isso com seus pais? Hoje, né? É, velho Eu já, eu já Eu já também Eu já, mas foi pra mim, eu não sei não Eu já, eu não gosto de ser mais não, mano Só tem lá na casa, não é como de mulher? Eu tô aqui Não Próxima, próxima Manda, manda abraço Eu nunca me arrependi de ter namorado alguém Primeiro que eu nunca namorei Eu já Ah, mano, eu nunca Eu não Eu nunca namorei Eu não posso falar já não, porque dá treta Tô brincando, gato Sem esculhar, tô brincando, gato Eu nunca peguei a ele de um amigo Não Aí, eu Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já, mano Pega pra mim, desgraça Vai, manda pra mim Não, não Ah, não, Zé, assim tá bom Eu peguei esses joelhos sem querer, você nem viu, mano Não, você perdeu pra minha coxa Parou, eu peguei esses joelhos Oh, 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 já ganhei a bala aí, tá A bronze Oi, você tem esse A bronze Vou errar O que foi ele aqui lá, mano? O que é o que é, amor? Dá pra conversar ele? É É, é, é Tem pra próxima Tem pra próxima, né? Eu nunca fiquei com o menino na cama do meu pai Nunca Eu nunca Nunca Vai, ficar ou? Ficar, ficar Eu nunca Eu já Não vou cortar, não vou cortar Não vou Eu nunca falei mal do canal de alguém Eu nunca Mano Eu nunca Os canais que eram bosta, mano Eu nunca Eu não bosta Não, mano Não, mano John Cena Não, mano Não, mano Eu já, cara Eu não vou falar de quem não Não, não, cara Ih, feliz merda Eu já fui assim Você já? Você já? Não, você não vai levar Porém, o canal do beijo, mano Eu sempre tô com o pé em cima Não tem ninguém pra falar mal, velho Quantos minutos? Oito minutos Eu já Então vai Mano Então vai Eu nunca, eu nunca falei mal do canal de alguém, pô Você tá vindo Já vi, já vi, mano Vai Eu nunca trollei um amigo enquanto dormia Eu já Eu passei com o gato na boca dele Eu já Já peguei na cara dele Eu gostei na camisinha, bate na cara dele Vai Caralho Mano, já, já, já Eu nunca tirei comida do lixo e comi, nunca? Do quê? Do lixo e comeu É, eu nunca Não sei, nem eu Ô, mano Agora eu vou contar Não, vai ter que explicar a história, mano Tá doido? Que porra É Mas não foi do lixo, não Foi do lixo, não Foi do lixo, não Foi do lixo, não Foi assim Ah, tava eu e minha amiga comendo hambúrguer Foi e deixou o hambúrguer dela Eu tava terminando de comer o meu Aí ele levou lá pra dentro Fui lá dentro Fui o hambúrguer de volta e comi o hambúrguer Aí eu colhi a minha Ah, foi nem, foi nem Tem um dia que nós tava na rua Aí nós tava andando Tinha uma sacola de biscoito e de doce pendurado assim Na ponte de alguém Eu cheguei e passei a mão no biscoito e de doce e comi tudo É, roubava comer, viu E não perdiçar também E tava gostoso, mano Vamos falar uma pergunta Eu vou avisar pra eles que... Oi Oi Leste Oi Pra gravar aqui, oi Pelo amor deus Eu juro Eu nunca ganhei apaixonado pela primeira vista Eu já Eu nunca Eu já Nunca apaixonou pela primeira vista, não? Acho que já, já Já Apaixonado nem sei o que é isso Tá bom, gente Pula, pula Eu sou seu primo, oi Eu sou seu primo, oi Pula Pula Eu sou seu primo, oi Pula 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 Eu nunca tomei bronca do Renanzinho na hora das gravações Agora, calminha, calminha que agora eu quero escutar essa Eu quero escutar essa Eu quero escutar essa Eu não Você não usou bronca aqui não? Pula, pula Não, eu quero fazer Eu já, mas, é... Contra que você fez um passo no vídeo e eu faço isso Um balafado, eu De loja mano Mas do bronca Pula 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 O que? Pula 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 Eu um bom dia que eu estava me entrevistando lá e eu estava olhando para todo lado e... Olha pra cá Pula Carlinhos, eu sou meio profissional demais porque só relação fazer vídeo, eu tenho que ser o mais profissional possível Tem que ter silencio pra gravar, e esses caras já repararam como é Ah! Próxima! Eu nunca tingi meu cabelo com cor forte Não, não Eu já Você já? Eu tô querendo Tá vendo, rapaziada? Eu tô querendo Eu vou ter que você fazer E o que? E o acordo com o cabelo com cor forte, eu já Eu nunca Eu não Eu não Eu não Vai 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 Eu sou bravo Vai, defende, se fizer que nem me Eu sou bravo Você quer que eu sou bravo? Próxima! 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 Eu não me desculpe pra gravar Eu já Já não ia pra gravar Eu já Eu já Você já também Hoje ou hoje Juan Eu já Você também, mano? Eu confiava em você, cara Eu mandava a verdade pra você, Juan Juan, vamo gravar Mas eu não ia, minha mãe não sabia Ah, tá Então Você não masca Não, mas eu não que masquei não Eu gosto desses caras, mano, vem cá Eu gosto desses caras Eu gosto desses caras Não, você masca hoje Você masca hoje Você masca hoje Você é do mal Você que você prefere mulher que os amigos Então vai As menininhas, as menininhas As menininhas As não Ah, eu gosto Eu gosto Eu tô ficando nem drogado Eu nunca deu sem fã Eu não gosto sem ninguém ver Tipo assim Qualquer tipo de música Ó Eu já Pode ser Escura 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 Eu já Eu já Eu já nasci Você não foi só fã Eu já Não queira ver Arroja Eu vi Eu sei, você já Eu nasci? Eu nasci? Não, nunca Eu entendo Ah, o alto seu, mano Eu nunca devo sair funk, não Ou qualquer tipo de música Já, já, já Eu vou fazer mais uma Tá bom, já falo Próxima Eu nunca treinei beijinimbo Eu nunca Como assim? Eu também Eu também Treinei beijinimbo Não beijinimbo Não beijinimbo Eu já treinei Eu nunca assisti Ah, na laranja? Você lembra? Eu tinha que falar na maçã Na maçã Na maçã e no espelho Eu aviso No espelho Não é mais isso Eu não, mano Não, não, não Deixa a gente ir Não, não, não Então, a gente rodou um pouquinho Vai lá, a próxima Imagina, gravando aparece Bora, deixa eu ver aqui Só nunca mostrar bunda em público Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca É você, filho Eu nunca Juan 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 Que isso? Não, Juan Eu nunca Eu não posso Escolar Eu não posso Não posso Escolar O outro vídeo Não, mano Você é brava Corta, mano Corta, corta 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 Eu vou cortar Vai, vai Eu vou denunciar Eu nunca passei mal de tanto com medo Eu já Eu já Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Não é fácil, galera A gente tem que comer muito! Eu já! Tem um dia que eu tava... Deixa eu falar? Deixa eu falar! Fala mano! Tem um dia que eu tava no churrasco Aí eu comi pra carai Fiz bulimia, porque eu ia pra vomitar? Fiz o que? Próxima! Esse é o postador de maço de braço Eu nunca dei soco em algo de vidro Eu já! Eu nunca! Calma aí! Pega isso não, pera aí! Olha lá as catriz lá! Eu nunca! Minto dele, né? Não, esses caras metidos, aqui é a Equipe Rock Então vai, Gabriel! Então vai, pronto! Eu nunca fui no clube de strip Gabriel! 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 Já ou nunca? Eu só passei com o amigo lá perto de mim Foi! Mentira com o dedo! Ah mano, eu já! Eu já! Eu já! Também eu já! Onde? Onde? Muda a pergunta! Vai! Próximo! Então Gabriel! Então, olha! Eu tinha que tá aqui! A pergunta, cara! Eu nunca chorei por conta de uma menina! Eu não! Eu já! Eu já! Nossa, eu já! Nossa, eu já! Caralho! Nossa, você tá bem mano? Não, tamo junto! Não quero nem lembrar do dia! Não quero nem lembrar! Não, mas todas as pessoas estão juntos só com um ano! Só o Gabriel que não! Não, Gabriel! Vocês não vão chegar nos dias, mano! É, vai! Para, mano! Tenho certeza que eu quero gravar! Achei que você tinha demorado no banho por isso! É, é, mano! Você demorou, cara! Já tava... Pra quem não sabe, eu tô na casa do Gabriel hoje, mano! Fazendo esse vídeo! Gabriel e esse cara aqui, mano! Esse cara é meio... Já tem dois vídeos na minha casa! Uma na casa, outra na outra casa! O vídeo do que eles estavam lá, tava numa casa! Agora nós estamos na outra casa! Esses caras ricos, sabe? Isso aqui é casa de ricos! Mano, vai pra outra pergunta! Nossa! Eu nunca briguei com um amigo! Eu já! Eu já! Eu já! Você já brigou com um amigo? Briga da parada, sim! Primeiramente! Briga da parada! Não, briga! Depois vai dar as fases! Não tem como não! 5 minutos sem perder amizade! É, 5 minutinhos sem perder amizade! Ah, já! Mas... Já brigou! Então! 5 minutinhos depois! Não demora! Oi, tu tá bem! Eu nunca transei na praia! Eu nunca! Eu nunca fui na praia! Eu já! E eu nunca! Também não! Ó mano, só eu! Que triste! Conta como! Ai mano! Não vou falar! Não, não vou falar que tu vai com o que não! Não, não vou falar que tu vai com o que não! Por que? Por que tu falou? Não pode falar não! Mas a pessoa vai ver esse vídeo e já vai saber que é verdade! Isso é verdade! Também vi isso viu! Não sei! Não! Não sei! Tá mentindo! Quem me contou outra coisa! Nossa! Tá lá! Vou com o que! Bota pra essa pergunta! Próxima pergunta! Oi! Eu só tô falando isso! Parabéns! Vai dar 3 vídeos! É! Na verdade! Então lá! Eu tô com medo de outra pessoa que tá atrascando ali! Mas você não falou que era com o outro! Com o outro! Então lá! A última pergunta! Vai que foi com o mais de um! Eu nunca duvidei de minha sexualidade! Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca! Eu nunca! Você não! Você não! Renan! Você não! Renan! Calma aí! Renan! Ele falou que nunca! Ele falou que nunca! Quem é o mais boiola da turma aqui galera? O Renan! O Renan! Nunca viado! Ah! Renan! Renan! Por que? Você fica par... Renan! O Renan! O Renan nunca entrou na barraca sozinho! Não! Nessa barraca fica aquela... O Renan fica pereciando todo mundo! Fazendo massagem de todo mundo! É! Ele fez massagem de todo mundo hoje! Ele fez massagem de todo mundo hoje! Mentira! Ele falou que eu aprendi uma massagem! Mas estralasco ó! E desde todo mundo! E implorou pra fazer! Mentira galera! Não é verdade! Ele entra o joelho assim ó! É verdade? É verdade! É mentira! É mentira! Não foi por isso! Olha lá! Eu vou te agradecer! Gostou do vídeo de hoje? Foi mais! Não foi! 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 Foi! Não foi! Foi! Não foi! Não foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho